Festa Ipanema, meu amor Puta que pate Conhece uma menina Muito bonita, lindinha e sagada Cozina na vinha E eu na vinha Cozina Festa Ipanema, meu amor Puta que pate Conhece uma menina Muito bonita, lindinha e sagada Cozina na vinha E eu na vinha Aí DJ, saudando geral pro jovem casal Batendo palminha, palminha, palminha Festa Ipanema, meu amor Festa Ipanema, meu amor Puta que pate Conhece uma menina Muito bonita, lindinha e sagada Cozina na vinha E eu na vinha Festa Ipanema, meu amor Puta que pate Conhece uma menina Muito bonita, lindinha e sagada Cozina na vinha E eu na vinha Cozando palminha Festa Ipanema, meu amor Puta que pate Conhece uma menina Muito bonita, lindinha e sagada Cozina na vinha Festa Ipanema, meu amor Festa Ipanema, meu amor Festa Ipanema, meu amor Festa Ipanema, meu amor